A nossa equipe de reportagem está aqui na delegacia municipal, onde viemos pegar mais informações a respeito de uma ocorrência que aconteceu agora, nessa madrugada. Segundo informações, o dono saiu ali na sua residência e percebeu que o veículo dele tinha sido furtado. Situação que vem acontecendo muito aqui na nossa cidade, já por várias vezes mostramos várias matérias e fizemos também vários alertas. E, desta vez, mais um veículo furtado. Imediatamente, o dono entrou em contato com a polícia militar via 190, que começaram a fazer rondas ali nas imediações do Jardim Violetas. Momento em que não conseguiram localizar o veículo e o próprio dono continuou também procurando, quando se deparou com o veículo dele trafegando. Ligou de novo, 190 e falou, olha, o veículo está trafegando, porque tinha chegado uma outra informação que ele já estaria abandonado. Inclusive, uma guarnição já estava se deslocando lá para os fundos do Dauri Riva, onde a informação que tinha um veículo abandonado. Quando o dono ligou e falou, olha, estou vendo o meu veículo aqui. Imediatamente, a guarnição do Cabo Telmo, que estava mais próximo, realizou um breve acompanhamento, conseguiu interceptar o carro e também o meliante, né? Já que ele estava ali com o veículo. Porém, ele disse que não. Ele disse que ele não é o meliante. Inclusive, no momento da abordagem, tinha uma mulher junto, mas ela conseguiu foragir, ela conseguiu correr ali e a guarnição não obteve êxito em fazer a captura dela, mas pegou o motorista que estava com o carro. Segundo ele, não foi ele que roubou o veículo, não foi ele que furtou o veículo. Segundo ele, ele teria alugado esse veículo para passear justamente com essa mulher que estava dentro do carro. Segundo ele, a namorada dele, ele teria alugado por 200 reais para passear. Mas esse fato agora será todo apurado aqui na delegacia, já que tudo leva a crer que realmente foi ele que teria furtado esse veículo para passear com a namorada aí, final de semana e tal, dizer que estava ali no lanchinho, queria tirar uma onda aí com a namorada, se deu mal. O fato agora está aqui na delegacia, o boletim de ocorrências está sendo registrado, vai ser repassado para a polícia judiciária civil e aí o delegado então vai interpretar e saber se realmente ele alugou ou se ele roubou, né? Furtou esse veículo, mas se ele alugou, quem teria alugado para ele vai ter que aparecer, senão quem vai assumir a bronca é ele. Nossa equipe aqui para buscar mais informações. O Copom irradiou que a vítima havia localizado esse veículo na Avenida André Maggi e estava fazendo acompanhamento do mesmo. De imediato, a guarnição composta pelo Cabo Telmo e Soldado Sampaio saiu em diligências para localizar esse veículo, sendo que deparamos com ele ali na rua das Violetas, no bairro Jardim Violetas. O que foi ele e foi furtado na madrugada? Positivo, esse veículo foi furtado na madrugada, além do veículo foi subtraído uma televisão, 32 polegadas de marca LG, aproximadamente 250 reais em dinheiro, documentos pessoais da vítima. Segundo a vítima, no momento que ele colidiu esse veículo no meio fio, ele saiu correndo junto com a moça, mas a vítima e os populares conseguiram pegar apenas o menor infrator. E ele falou se foi furtado no carro ou como foi a situação que ele pegava? Segundo ele, tinha um outro que estava acompanhando ele no furto, né? Mas não conseguimos localizar esse outro menor infrator. Qual as possibilidades do carro do carro? Ele vai ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e a Autoridade Policial vai tomar as demais providências. Você estava dando polícia para o carro? Ah, mas foi para o Rio, foi para o Rio, na verdade. Mas você foi para o carro que nasceu? Ah, o que é? Você pegou ele aonde? Você não deitava? Ah, o cara levou para mim lá no Tudamelo. No Tudamelo? É. Mas ele não falou de onde quer ficar? Ele falou não, ele falou que era não, não sei lá, o da mãe dele, o pai dele, sei lá. Não, eu bloquei. Você estava sendo um cara? Talvez ele não, estava. Você falou de um carro para o pai? 200. Mentira, ele furtou? Não foi não, senhor. Muito bem, vocês acompanharam aí todas as informações e mais uma informação, o indivíduo, ele é menor de idade, ele vai fazer, completar aí a maior idade o mês que vem. Não, dessa forma, meu amigo. Se desse alguma coisa já seria bem pouquinho, agora menor de idade não vai dar nada. As imagens de Francisco Herbert, Fernando Itamir, da Delegacia Municipal, para o Sinop agora.